Eu não tenho pra matar essa saudade, meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade, respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Vem, rá, ragged! Carnaval baiano. O ragged dos vagabundos, porque carnaval não é festa de vagabundo. Quanto tempo tem pra matar essa saudade, band? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. No carnaval todo mundo quer namorar. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade, respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho uma vida do outro, é crocodilos em cabeção. Sou ariano do mundo, vivo de amor profundo. Sou ferecível, vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tem, diz. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade, respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho uma vida do outro, é o cabeção. Sou ariano do mundo, vivo de amor profundo. Amor profundo. Amor profundo. Obrigado.